Limpos, puros, como uma criança, temos que ter nós, adultos, idosos, um pensamento de uma criança, um pensamento puro para que a gente entre no ano de 2010 com o pé direito, com força, fé e coragem para levar a palavra de Deus e que Ele abençoe a cada família, a cada jovem, a cada senhora, ao pai de família, para que a gente faça o mundo um junqueiro cada vez mais forte. Um grande abraço do Joãozinho, do Fernando, do João José Pereira, o eterno prefeitão, a minha mãe, a toda a minha família, a todos vocês, junqueirense, eu fico feliz, porque eu posso dizer com todo o coração, hoje eu me sinto e estou em casa. Um grande abraço e uma boa noite. Obrigada.